Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a Ti, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Quebraенсi, quebranta o meu coração. E me conhece, quebranta o meu coração. Isso, amor, e me conhece, quebranta o meu coração. Obrigado.